Olá, crianças! Bom dia! Cadê o meu bom dia? Bom dia, tia Wally! Bom dia, meus amores! Ah, como vocês estão? Hoje, quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, isso mesmo! E aí, está circulando no calendário? Faz um círculo, uma bolinha bem linda, bem legal, tá bom? Circula no calendário. Hoje, quinta-feira, amanhã vai ser o quê? Amanhã vai ser sexta, é isso mesmo! Criançada, criançada, que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. Sexta vem depois, sexta vem depois, cantamos alegria, a canção do dia. Hoje é quinta-feira, que dia de alegria! Tralalalalá, rei! Tralalalalá, rei! Tralalalalá, rei! Tralalalalá, rei! Tralalalalá, rei! Isso mesmo, hoje, quinta-feira. Ah, e o nosso versículo, qual é? Ele diz assim, ó, Deus trata a todos de forma igual, isso mesmo, e está lá em Atos, no capítulo 10, o versículo 34. Vocês estão lendo a Bíblia, criança, esses dias? Está pedindo a mamãe para ler para vocês? Vocês estão olhando as imagens, se vocês tiverem a Bíblia da criança? Ah, é muito importante a gente ler a palavra, viu? Porque é através dela que nós conhecemos todas as maravilhosas promessas que Deus tem para cada um de nós. Isso mesmo! Vamos agora fazer a nossa oração? Juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e vamos orar juntos, tá bom? Pai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada por esta aula. Meu pai, abençoa que eu posso aprender bastante, em nome de Jesus, amém, amém. Agora, crianças, vamos lá para a nossa aulinha de inglês, isso mesmo, lá na página 31. Ah, olha só o que o Juna e a Sara estão fazendo, hein? O que é que eles estão fazendo? Diz para a tia o anjo aí. Ah, eles estão brincando? Não, eu acho que eles estão fazendo outra coisa. O que é? Eles estão guardando os brinquedos. Ah, você quando brinca, você guarda os brinquedos sim ou não? Guarda? Muito bem, nós temos que guardar os nossos brinquedos. Nós não podemos deixar tudo basunçado ou deixar largado para a mamãe juntar, não. Nós temos que juntar todos os nossos brinquedos, isso mesmo. Então, vamos ver o que é que eles estão fazendo? Além disso, eles estão juntando todos os brinquedos. Jonah and Sara and Query of the Toys. Toys. Vocês lembram que Toys é brinquedos? Sim? Então, repete com a tia o anjo. Toys. 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 Isso, são brinquedos. Vamos relembrar, crianças, como é o nome da bola em inglês? Ah, o da bola é? Ball. 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 Muito bem. E o da boneca, como é? Como é o nome da boneca? É doll. 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 Muito bem. E o do carro? É car. 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 Muito bem. Carro. E o do urso, hein? Como é o do urso? É Ted Beer. Beer. Ted Beer. Muito bem. O ursinho Ted. Agora, crianças, vamos ver lá como é, o que é que vocês vão fazer, hein? Olha só. Jonah and Sarah are telling intertões. Eles estão guardando os brinquedos. Listen to your teacher are colors. Vocês vão pintar de acordo com o que o professor vai falar. Então, presta bem atenção. Olha só. In ball. In yellow. Ball. É o que, hein, crianças? É bola. E a cor é yellow. Yellow é qual cor, hein? É amarelo. Isso mesmo. Ted Doll. In pink. Doll. Doll é o que, hein? É a boneca. Isso mesmo. E a cor que vocês vão pintar ela é pink. Que cor é essa? É rosa. Nossa, muito bem. Vamos para o próximo. The car in blue. Car é o que? Car. É carro. Muito bem. E a corzinha é blue. Blue. Blue é qual cor, crianças? É azul. Isso mesmo. E por último, o Ted Beer. Ted Beer é o que, hein? É o urso. Sim, o Ted. Isso mesmo. Vocês vão pintar ele de red. 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 Red é qual cor? É vermelho. Isso mesmo. Vamos relembrar as cores? Vocês vão pintar de yellow, pink, blue e red. São quatro cores diferentes, tá bom? Isso mesmo. Vocês vão pintar de tinta guache, tá certo? Ou de lápis de escrever, vocês que sabem. Mas deixa bem lindo, bem colorido e na corzinha certa, tá bom? E quando estiver pintando, repete o nomezinho da cor e do brinquedo para a mamãe. Isso mesmo. O que mais vocês vão fazer? Mamãe, o carro é car e a cor é blue, azul. Isso mesmo. Vocês vão repetir para a mamãe de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, meus amores. Até amanhã.